Neste vídeo vamos mostrar como é possível identificarmos o nome da porta que está sendo utilizada pela placa Arduino para sua comunicação com o computador. Neste exemplo estamos utilizando dois modelos diferentes de placa Arduino, uma das placas é o modelo 1 e a outra do Emila 9. Observe que ao acessarmos a aba ferramentas aparecerá duas portas com nomes diferentes no ícone porta serial, vamos entender porque isso acontece e porque é necessário conhecermos o nome dessa porta serial. No vídeo anterior intitulado iniciando um programa no Arduino, aprendemos a conectar a placa Arduino ao computador e fazer a gravação do programa pisca LED para o microprocessador. Naquele exemplo utilizamos uma placa Arduino Uno. Observe que a porta utilizada para fazer a comunicação entre a placa Arduino e o computador foi a TTY-ACM0. A placa Arduino Uno possui um chip Atmega 16U2 da Atmel, que é responsável pela conversão do sinal da porta USB para serial. Esta porta aparecerá para o sistema operacional com o nome TTY-ACM0. Vamos fazer agora a gravação do programa para o microprocessador, mas utilizando a placa Arduino Arduino Uno do Emila 9. Observe que a porta utilizada para fazer a comunicação entre a placa Arduino e o computador aparecerá para o sistema operacional com o nome TTY-USB0. Esta placa utiliza um chip FTDI-FT232RL que faz a conversão USB para serial TTL. Este chip é um modelo diferente daquele usado na placa Arduino Uno. Por que devemos saber o caminho da porta que está sendo utilizada pela placa Arduino para sua comunicação com o computador? Sempre que for necessário fazer a comunicação entre a placa Arduino e outro software, será necessário informarmos a este programa o nome da porta serial que está sendo utilizada na placa Arduino para aquisição de dados. Só assim este programa poderá receber e enviar dados para a porta serial do Arduino. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.